Boa noite, professor. Eu tenho uma dúvida, sim, porque eu sabia que a questão da numeração na hora que a gente está na rádio seria um por um, né? E aí eu estava escutando alguns áudios no YouTube e para flat level ela dá um por um, mas para pitch ela dá um número inteiro. Existe mesmo isso ou não? Para a prova não faz diferença. Por exemplo, tu vai te falar flight level 120, speed 180 knots, 120 knots, ou 120 knots, não tem problema nenhum. Como tu fala o número, não tem problema. Inclusive frequência. Mas se tu falar o flight level dizer 200, não. Seria um por um mesmo. Não, não tem problema, não tem problema. Eu, flight level... É que assim, como não se usa, parece que dói o ouvido, né? Flight level 140. Parece que fica estranho, porque a gente não usa isso na fraseologia. dia. Mas como a prova médio tem o inglês e o 140 está correto, tu poderias falar. Poderias falar, não estaria errado por assim dizer. Ah, ok. Eu fiz a pergunta justamente pela correção, né? Que o meu instrutor me deu quando eu estava na funia. E ele não se diz números inteiros, justamente para evitar a questão de confusão, essas coisas, né? Quando eu puxei para o inglês, isso foi quando veio a dúvida. Ah, sim. É que daí ele está baseando provavelmente no manual de fraseologia, que deve ser MCA 116, né? MCA 116 trabalha bem isso. Na fraseologia, aí a gente tem uma recomendação de falar, inclusive, não falar nine, falar niner, não falar for, falar flower. Mas na prova, tu pode falar nine, pode falar for. Na fraseologia, por exemplo, a gente usa decimal, no ponto. Mas na prova, eu posso falar point for. One to one point for, né? Mas para tu fazeres os voos, eu recomendo fazer o que está na MCA. O que está na MCA. Para a prova, o que tu sentir mais confortável é o que vai estar valendo.